Olá galera, vou ser ligado aqui no Balanço Geral, olá, vou ser ligado também no nosso canal Na Cozinha Coloares. Hoje eu vou te ensinar a preparar um arroz com abóbora madura, que vai carne de sol, linguiça, bacon, é uma delícia, né? Quer aprender comigo? Então nós vamos precisar aqui desses ingredientes aqui, ó. 250 gramas de carne de sol, já limpei, já dissalguei. Abóbora madura, aqui mais ou menos 200 gramas. Eu estou usando essa abóbora que veio lá de Crixás, né? Abóbora da Roça, mas você pode usar qualquer tipo de abóbora que você quiser, desde que esteja madura. 150 gramas de bacon picadinho, duas xícaras de arroz, um tomate maduro picadinho. Eu estou usando aqui três colheres de manteiga do sertão, mas você pode usar manteiga de leite, óleo de soja, o que você quiser, né? Eu vou usar a manteiga do sertão, porque vai dar um toque e um sabor muito especial. Também aqui, 250 gramas de linguiça suína, um tablete de caldo de carne, uma cebola pequena picadinha. Vou usar um mix ali de cheiro verde, né? Cebolinha, salsinha, pimenta, para a gente finalizar o prato. Estou usando aqui também pimenta do reino e tempero. Esse tempero é esse tempero que você compra em supermercado, só que eu acrescentei ali três dentes de alho. Claro que nós não vamos utilizar todo esse tempero que eu amassei, porque a carne, ela tem sal, o bacon, a linguiça, o caldo de carne também já vem com sal, então a gente tem que tomar cuidado com esse prato para não ficar muito salgado e a gente vai agora para o passo a passo para você aprender a preparar esse arroz que eu tenho certeza que vai agradar a família toda aí na sua casa. Primeiro passo aqui, né? Eu vou utilizar uma panela dessa aqui que a gente chama de alumínio batido, que eu acho que fica melhor. E aqui, nessa panela, eu vou colocar a manteiga do sertão. Lembrando que você pode usar a manteiga de leite, pode usar óleo de soja, se você não tiver. O importante é você fazer o prato e gostar. Então, eu estou usando aqui a manteiga do sertão, porque ela vai dar aqui um sabor especial. Eu vou fazer aqui, vou colocar só parte desse tempero, porque a gente tem muita coisa salgada. Então, eu vou usar aqui mais para pegar o alho. Já vamos deixar que dá uma aquecida. Começou a fritar, não precisa esperar ficar dourado, porque nós vamos colocar agora o bacon. Por que o bacon? Ele vai soltar manteiga. Então, essa manteiga do bacon, né? Ela vai ajudar a fritar as outras coisas. Então, aqui o bacon picadinho. E aqui nós vamos esperar esse bacon agora. e ele dá uma fritada. Bom, aqui o bacon não precisa esperar ele ficar douradinho. Nesse ponto aqui do bacon, você vem com a linguiça, porque a linguiça também, ela tem, né? Por ser suína, ela tem gordura aqui, ó. E vamos esperar agora essa linguiça também chegar no ponto aqui. Bom, aqui o bacon, a linguiça, né? Já murcharam, já estão aqui quase que fritos. Agora eu vou acrescentar a carne de sol. Acrescentar aqui a carne de sol. Para que ela dê uma fritada agora. Lembrando que essa carne de sol, eu já dessalguei. E uma sugestão é você colocar água quente na carne de sol. Ajuda a tirar o sal também, viu? Então, esse aqui é um prato que a gente tem que tomar muito cuidado com o sal, porque senão você estraga o seu prato, né? Porque o bacon, a linguiça, a carne tem sal. Então, é um prato que se você não tomar cuidado, ele pode estragar por causa do excesso de sal. Agora vamos esperar aqui fritar um pouquinho essa carne, para a gente dar continuidade ao prato. Olha a quantidade de gordura que saiu aqui do bacon, da linguiça também. Então, nós vamos tirar o excesso aqui dessa gordura. Bom, tiramos aqui o excesso. Nesse ponto aqui, a mesma coisa. Por causa do sal, eu vou colocar só meio tablete aqui de caldo de carne. Não vou usar o tablete todo. Vou colocar na sequência a cebola. Deixar a cebola murchar um pouquinho. E o tablete de carne aqui também dissolver. Murchou aqui a cebola, você vem com o tomate. Quanto mais maduro, melhor vai ficar. Deixar a cebola, vou deixar passar um pouquinho. Deixar aqui o tomate dar uma desidratada. Bom, nesse ponto aqui, é o momento da gente dar uma olhada realmente no sal. E o teste, para você saber como é que está o sal aqui, você não vai pegar pedaço de carne, nem nada. Você vai pegar isso aqui, pega um pedacinho aqui com tomate. Aqui, para você ver como é que está o sal. Se você pode, de repente, colocar um pouquinho mais do tempero, um pouquinho mais do caldo de carne aqui. Bom, vou colocar o restante do caldo de carne aqui. Vou esperar dissolver agora. Lembrando que o caldo de carne, ele já vem com muito sal. Bom, chegamos a esse ponto aqui. Nós vamos acrescentar a abóbora. Olha aqui, ó. Então, abóbora madura. Você vai... Misturar um pouquinho aqui. Mas é só lembrando aqui, ó, que a abóbora crua, né, porque ela vai cozinhar junto com o arroz. Essa abóbora aqui é essa de roça, essa comum que você encontra em feira também. É, nunca fiz com a abóbora cabutiá, mas você pode tentar também. Passamos aqui. Agora, vamos acrescentar o arroz. Um arroz de qualidade, que não precisa ser lavado. Se eu mexo bem aqui, ó. Bom, agora, nós vamos acrescentar a água. Uma dica é o seguinte, tem pessoas que colocam água fria. Eu prefiro já colocar água quente no arroz, porque agiliza o cozimento. Então, vamos lá. Colocar aqui a água. O ideal é você colocar aqui até cobrir, né, uns dois dedos aqui acima do arroz. Você mexe, pra misturar bem. E agora é deixar cozinhar. A água já está secando. O cheirinho tá ficando bom. Espera só diminuir um pouquinho aqui a água, pra gente colocar um cheiro verde, a pimentinha por cima, e aguardar a conclusão do prato, né. Hum, cheiro, cheiro tá muito bom, viu? Cheirinho aqui tá muito bom. Eu acho que vai ficar gostoso, viu? Então, vai misturar o sabor da linguiça, do bacon, da carne, da abóbora também. Eu acho que vai ficar muito gostoso. Vamos esperar aqui pra ver. Então, mais um pouquinho aqui no fogo, pra gente colocar aqui e finalizar. Tá ficando bom, tá ficando bom. Olha aqui, já tá bem sequinho, já tá secando aqui. Agora, pra finalizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a pimenta, o cheiro verde. Aqui, o suco do arroz. E um detalhe, a partir daqui você vai baixar o fogo, pra não queimar. Nós temos que concluir aqui o cozimento, mas sem deixar o arroz queimar. Agora, é só esperar uns minutinhos, que a gente vai ver como é que ficou o nosso arroz com abóbora. Bom, aqui o nosso arroz já está, olha aqui ó, pronto. Tá sequinho aqui, tá beleza. Agora, vou desligar o fogo, e aí nós vamos verificar como é que ficou aqui o nosso arroz. E aqui, vamos pegar aqui, olha só, ficou bem molhadinho. Vou colocar a abóbora pra você ver. A carne. E agora, aquela melhor hora da nossa cozinha, olha como é que ficou. Ficou bem bacana, ficou colorido. Vou experimentar aqui o arroz, olha aí, a linguiça, o bacon, a carne de sol, tudo misturado aqui. Ficou bom, viu? Junto com a abóbora. Olha isso. Acrescentou da pimentinha aqui, então. Ficou muito bom. Faça aí, a galera vai adorar. Fica bem colorido. É um prato que você pode servir só com uma saladinha de alface com tomate, pronto. É um prato bem gostoso. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Valeu? Obrigado aí por você que está sempre acompanhando aqui no Balanço Geral, também no nosso canal, na Cozinha Coloares Ferreira, muitas dicas e receitas pra você. Valeu, galera! Até a próxima receita. Passa aí, você vai adorar. E aí